Pegar as caixas em terra É, pega umas caixas em terra É bom enterrar, sabia? Cara zoa, enterra a loot, mas é bom Tem duas caixas de prego aqui primeiro Tem? Tem Tem duas caixas de prego É, duas caixas de prego aqui que você deram, eu achei Raro isso ai Pode achar esses preguinha ai Deve fazer uma bala se quiser Tem duas caixas, só faltava serrote Se achar um serrote ai Foda velho É melhor deixá-la, você colocá-la na sua base E guardá-la de caixas É, eu guardei a bateria, não sei se o carro tá ali Nem fui ver o carro A bateria e a vela Passou aqui Passou no meio de style sober ali Style sober bala canta Passou no meio da RJ ali E pouco comendo Passou no meio da gente Tá caio, vou pra sua reta ai mano O cara tava reclamando ali No discord ali Carreguei três pentes de oxigênio o cara O cara não morreu, o cara vira me dá um tiro e eu desmaio Mas pode ser aquele lag também que aconteceu comigo cara Lá em VMC lá, tá ligado? Pode ser que o cara errou tudo E só achou que acertou também Verdade, pô, verdade Tem ação aí Fala Tufu Fala ai na cá um pouco mais Carregar três pentes é fácil Acertar Mano, igual ontem eu tava lá naquela basezinha lá Que você deu a lapada no cara, como é que é o nome? Ah lá em VMC Isso E ai mano Eu mirando no zumbi assim mano Com essa arminha desse cara aqui Eu mirando no zumbi mano Na cara do zumbi o tiro ia lá na casa do carai Falei, o que tá acontecendo velho Aí o Fufo falou e o Zerong O Zerong tava pra 400 metros velho Pô, louco Pulo Cara Fiquei completamente Foi mesmo Ajustei pra 100 metros já Tá jogando com a Lai? Não, demorou Se tiver de boa Fala ai pô 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 Nossa velho aqui é Provável de tomar uma lapada na oranha Eita O Tiger, deixa eu ver Tô vendo que tá severo? É o streamer Zima Fizera um Tiger começou Sabe irmão? Ah é Tem aquela sexta lá né Pra vender Eu vou vender mais SGK velho Tô com uma 7 SGK aqui É o 3 mano Fala ai pô Fala ai pô Fala ai pô Fala ai pô Nossa TDAH Porra velho Vou pedir pra entrar nesse clã hein Caraca Da hora Joga no 1 Joga no 1 3 é fechado né É O 3 é só pra quem faz stream Mais tarde se pá Acho que vou criar um conteúdo lá Eu já tenho um conteúdo gravado já lá Do homem moito Eu não postei no Tiktok ainda Tô postando todo dia 5 horas da manhã Cara pô Os vídeos tudo tá passando de mil visu cara 5 da manhã? Sim cara Cê acredita? Todo dia eu tô postando 5 da manhã Eu comecei a fazer esse teste Desde aquele dia do Namowski da granada lá Tá ligado? Uhum Aí no outro dia eu postei entre tipo Entre 4 e pouco e 5 e pouco Aí no outro dia também Entre 4 e pouco e 5 e pouco Aí hoje também E todos os vídeos passando de mil visu cara Eu acho que eu achei Tô começando a achar um horário Não sei se é Brisa Mas tá dando certo Tá ligado? Pô tem um lá Que tá com 4 mil e pouco mano 3 mil e pouco 2 mil e pouco 4 mil e pouco Pode GHzinho e salve mano Tranquilo? Cara, eu não tô vendo Canarina, pare não, viu Ah, tá Bateria é a vela aqui, Dom Olga Ó, cadeado de Cara, eu tenho uma parte de caixa de Pôzinho, mano Na verdade pra você, eu nem queria entrar nesse serve Mas depois que eu entrei, eu só jogo Aí, ah, pra você ver Tá vendo? Foi sincero Mano, esse é Da hora o servidor, mano Bom que dá oportunidade, cara Eu tô criando conteúdo pra caramba Aqui Cinco minutos pra restartar, velho Ha, 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 ha Ha, ha, ha Tinha me acostumado com o full mod, ai dai os Vanilla++, fica mais graça, pode crer. Você é do full mod, Dalton? Ó, velho, acho que vou dar uma camperada naquele. Salve, lobo, tranquilo, mano. Eu vi você aqui na calda e eu dei um salve, acho que você não... Pode crer. Você tá com a nibal? Ô, mano. Que isso? Não tem as coisas simples. Não. 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 Poxa, é um L-Crash agora pra pegar aquelas... Tem um L-Crash lá no... Eu tô... 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 Verdade, mano. Caralho, mano. Ele tá lá pendurado numa árvore. Literalmente. Eu tô subindo e perdendo ele. Ó o piloto do L-Crash aí. Eu pirou sobrevivente, filho. Caralho, mano. Porra, mano. Nossa, véi. Meu cachorro peidou de novo do meu lado. Cara, dá um desgosto quando meu cachorro peida do meu lado, cara. Sério, véi. Isso aqui pariu, mano. Ah, ó. Sim, ué. É, o bom do L-Crash dá pra ele atirar de cima, mano. Cara, eu queria muito ver esse L pendurado na árvore, mano. Su L... Bota aquela tarja na bunda dele, porra, mano. Su Pichinha, tá, mano. Você acertou. Dona Florinda, véi. O cara com o nick de Dona Florinda mata o cara full tryhard e ele fica puto, véi. Eu mamou. Tá com saudade do namorado da Nicole, não? Aí, cara, eu tô falando pra você, mano. Esse cara, ó, já chega lembrando do bagulho. Namorado da Nicole meteu o louco. O xiu falou que tava cheatando no servidor. Tomou um esculacho, nossa, do chat. Mas tomou um esculacho tão dado, véi. Tadinho. Acho que ele até derrubou lágrimas. Traz daquela telinha dele, véi. Ele pensou que nem o João Paulo. Caralho, isso é um merda. Mano, o papo reto, mano. Tomou um esculacho, véi. Minha vida. Não, ele falou que morava nos Estados Unidos, que tinha BMW. Eu falei, irmão, cê tá em Jacarepaguá, cara. Tá dando uma dessa, cara. Restartou. Pô, papo reto, cara. Não tô falando nada contra o Jacarepaguá, porque eu falo porque tem uns amigos lá, tá ligado? Salve, salve, Galdino, Bruninho, rapaziada de Jacarepaguá, tá ligado? Mas, mano, meteu louco. Nossa, meteu louco com força. Eu também, mano. Eu também, vocês não sabem, mas eu sou filho de Silvio Santos. Ah, problema de você, né? Na internet eu sou o que eu quiser. É, é. Olha o nome do cara. Namorado da Nicole. Ele ficou falando que nem namorado ele não tinha, sabe? Tipo, mano, moleque... Cara, ele... Que dó, véi. Eu achei um... O cara tá ligando, é um cabaço. Eu falei, véi. Falei, cê é um idiota. Cê acha que eu falei assim, tipo, cara... O dono do servidor é rico. O ADM ganha pra trabalhar lá. Cê acha que... O que que eu vou... Cê acha que eu... O que que eu tenho a ver com isso? Uma hora os cara pegam o C e eu continuo aqui. Ai, tô cheatando. Parabéns. Eu falei... Eu tô cheatando, eu falei, foda... Entendeu? Eu falei, cê vai ser pego e eu vou continuar aqui. Parabéns, cara. Só mostra que tu é muito merda, cara. Eu achei um L nas barracas de Airfield. Pior que nem era de evento. É, o Caio também, mano. Ele achou um L aqui. Ele acabou de achar um L, só que ele deixou estacionado ali. Essa é a pior parte. Saber que tem gente na mata. Estacionar de cabeça pra baixo em cima de uma árvore. Mas não vê ninguém? Isso que é complicado, né, véi? Vai ter gente na mata. Sempre tem alguém mirando no C. É, os caras não tem capacidade nem de morrer de nenhuma nilba. Mano, eu falei assim, cara, cê é tão idiota, cara. Até o cara que vende cheat é mais esperto que o C. Que ele vende com um idiota igual a você. E enquanto ele tá botando leite pras crianças pra dentro da casa dele, cê tá igual um idiota, hein? Ele falou, ele falou que era pra matar. Eu falei, o que que cê ganha com isso? Ah, eu mato os caras. Ele falou, eu mato os noob. Ele usa cheat pra matar noob. Legal. Empolgante. Ele falou lá o nome do menu lá que ele usa lá, mas eu não vou falar em live não pra não divulgar. Tá ligado, né? Sempre tem um cara a mente fraca que quer ir atrás dessas paradas aí. É, os caras acham que são os pica, porque tão usando um cheat. Oh, pô, sem exemplo. É igual, oh, tem uns caras que cheatavam lá no Free Fire, o Bac, que ficava puto. Ele fala assim, os caras cheatam no jogo que a mira gruda, mano. Eu chorava de rir, mano. Ele falando que os caras cheatam no jogo que a mira gruda. É, o cara cheata no jogo que já tem aí em bot, tá ligado? Mano, o cara quer cheatar no Deise. Tá de sacanagem, velho. Tá passando a cabeça dos caras, velho. De modo da hora. Fazer amizade, trocar ideia. Nossa, o cara joga sem mata. Ô, Caio, você lembra? Eu tava falando com o Fuonte. Você lembra quando eu ganhei o PC que eu não sabia nem defender o boneco assim pra trás? Eu não conseguia, rapaziada, defender assim, ó. Eu ficava assim, ó, com os olhos na tecla. Eu não sabia o que eu fazia, cara, no teclado e mouse. E a evolução, cara, que eu tive de lá pra cá, que era bem ou que era mal. Já consigo até trocar um tiro ainda, com o mousepad ainda todo tremido. O mousepad tem mais curu do que meu boneco. Tremem pra caralho, hein? O cara pode chorar, pode morrer, chorar, dizer que o cara... Não cheita, cara. É, mano, esse bagulho de cheat aí é pra fraco, rapaziada. Igual falava lá, aquele rapzinho, a hack é para os fracos, sabe? É, mas se tu ficou puto, tu ia lá pro chat do jogo lá, fora de chorado, pegar e botar um cheat e começar a cheatar aí. Cê é feio, cara. Tu não vai ganhar nada, tu não vai ganhar nem skill. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O cara que... Agora ele vai ser pego, cara. Não, mano, é porque aqui tá muito fico aí, por isso que tá aí fumaça. Porque é a mina aquela vez lá no bagulho do caçador lá, que deu um tiro de Glock, é 2KM. É, eu só atirei a... E o caçador é até... E mais, né? Como assim, cara? Ô, logo, 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 logo que deu fila, logo que deu fila. Caixado. Técimo. Fila? E essa caixinha aí? Que caixinha? Fazendo alguma coisa? Técimo. Tô pra ver uma caixinha. É que nem um balô... O CS. O anti-cheat não tá pegando nada. Vou chitar, vou chitar. Uma hora tu vai ser banido. Eu fui logar a crachê, cara. Eu vi uns caras falando sobre... Só... Só pra incomodar, velho. Sei lá, velho. Nossa, crachou aqui também. Crachou? Crachou. Acho que foi algum VIP que deu um pé na nossa bunda. Tipo, vou logar. Não! Pum, já deu um pé na bunda. Crach. Só a linebag aqui no seu carro. Café, ó. E o pior nem é isso. O pior é que tem cara que cheita e morre. Cara que cheita é ruim. É que nem se o Rico... Tá, deixa eu ver, ó, tá? O cheita e morre, cara. Eu se botasse um cheat, eu ia ser imortal nesse jogo. Nunca mais eu ia morrer. É... É... Me deixa na minha comida, mano. Pode deixar. Ficou? Ficou? Começa a hora que live. Começa a hora que live. Mano, ele até apagou. Ele escreveu isso, velho. Olha lá. Ele até apagou, ó. Ele escreveu isso, velho. Foi o que eu li. Ele escreveu ao contrário. Então dá pra ele comer, ó. Dá pra ele comer, ô, velho. Ah, mas é que deixou... Logar. Não, logou o canal? Eu sou que tava em estreia. Mas tá em estreia ou não? Não, né? Ok. Uh! Beijo! Fala. Fala, tá cantando aqui, hein? Aperta, hein? Vai, na militarzinha ali, ó. Posso não ouvir. E quantas pessoas não serve? Puta, eu acho que deve ter umas 50, mano, eu acho. É, 48. Cuidado pra não aparecer aquela... Não, não, não vai, não, mano. Careca troca, sabe, careca? Esse desí é da Steam ou é free? É da Steam, mano. O free... Tá, de Pedro e Scooby aqui, que às vezes quer até melhor. É frio ou é espreme? É frio ou é espreme? É... É da espreme ou é da espreme? Chato do cara. Não, 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 não. Os tiros é bait, rapaziada É pra chamar play, mano Os caras devem estar uns 2, 3, 4 lá Se não tiver até mais em clã Quando você escuta a tira assim, ó Trocação, aparentemente E o killfeed não mostra nada, mano É 90% de chance de ser bait, viu, rapaziada Agora apareceu, ó Mas... Tá, velho Por ver das dúvidas, eu vou seguir meu caminho Ó, é gordo, né, tá na China Ó, agora tá aparecendo Posso jogar com vocês na cal? Você já é de maior, já, mano? Maior de 35 anos, já? A maior de 70 acompanhado É Então Pode, mano Entra aí no Discord aí Que mais puxa o C Valeu aí E o canarinho, qual foi? Tá ouvindo aí? Hã? Tá no jogo? Ah, vou entrar agora Que eu tô arrumando uma coisa aqui na... No PC Mas lagada Eu já desço Uma placa numa lojinha Fiqueada pela pessoa maior de 90 Acompanhado pelos avós Os caras de barzinha Essas paradas aí É criativo Pô, caraca, né, velho Não sei não, mano Mas eu tô achando Que eu vou passar aqui Nesse campo aberto aqui Vou tomar um sapeco, mano Monstro, mano Ô, lobo Baixei os mods Do Favela lá, cara Eu vou Pra fazer uns Umas plays Mano, boa noite O todayzinho em si é crossplay Ou só o PC Joga o PC É, mano E console com console, velho E tipo assim É Xbox, Xbox Playstation, Playstation PC, PC Então na sua casa É Isso que é foda, velho Ó, dona Florinda Levou mais um de ralo Você tá doido, filho Dona Florinda Tá no Discord A foto dele é a dona Florinda Com o lugar Ô, lobo Acho que não aparece o link Não aparece, cara Nem se nós mandar Nós a DM mandar Não aparece O que, pô O cara A gente tá aí Ó, meu Deus Blaze 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 As armas não são tão vanilas Assim, não Ontem eu achei Uma caixa de bala De 3-3-8 Ixi, é sério? Pô É, mas aí Pô Poxa Poxa vida Hein Essa eu não sabia Mano Mano Será que ontem Aquele bagulho Que o cara me atirou E não deu pra ouvir o tiro Foi bug? Ou ele te atirou de pistola Não, a arma que ele tinha Era essa 45 SG 45 silenciada Mano, mas parecia que eu tava tomando Tiro de dardo Parecia que eram os dardo Que tava me atingindo Tá ligado Falei, pronto É o hit, mano Essa porra, velho É que baixou o range Do som, né Das armas silenciadas Caio, mas Eu por vi nada Parece uma pistolinha Papo reto O Marcelinho fala Que ela tira feijão Pior que parece Que ela tira feijão mesmo É Toma um pouco dela Eu tive que dói Pô, sem colete, filho Eu fiquei com Três cortes O zumbi me deu um tapa Eu já Deu tempo de gritar Ai, minha pratina Parece um anúncio da Xen Aqui quando eu fui abrir sua live Ô, louco Da Xen, mano Não esqueçam De fazer suas compras Na Xen, rapaziada Patrocinador de hoje Tem patrocinado Por comunistas Pô, falei patrocinador Não esquece, rapaziada Camiseta que não Molha Não dobra Não queima Não rasga Insider, cara Ômega 10 Pra 10% De desconto Lá, vô Insider, mano Pô, a tecnologia T-shirt Caralho, mano Back the shirt Back the shirt Mentaliza Já tô treinando Já tô treinando Eu tenho um silenciador Aqui, ó Vou arrumar pra você Silenciador improvisado Mas já dá pra Tem, ele tem o carregador dela Que malandro Botar o Xen É doido Tava impecável Vai Opa Entrei no território de alguém Aqui Tá lasqueiro Bandeirinha e tudo Nossa, deve ter alguém Tem gente que lança granada Na VMC Aqui, mano A porra é lança granada Aqui, duas barracas O cara com a workbench Tudo aqui Não dá pra acessar Nem nada Estranho É daquele muro Tá fazendo uma base Ela tá cantando aqui Para as retas de VMC, mano Esse par Deve ser ali Num L-crash Ali na frente Que cai ali, ó Deram aqui Tá pra 200 metros Tá 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 Certeza, mano Que anel e crash Tem ali embaixo Tem ali embaixo Vai se chanar Já tá Tá Quatro Dois, três, quatro Numa passada só Cara, coisa Três Não acontece Uma 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 O que é isso? eu acho que não é de creche ele mesmo é bala tá cantando com aquelas reta ali tá assim que tá aí mentindo tá é eu tô indo pra sua reta mais ou menos só que eu tô vendo aqui também entre arfield e vmc ela tá cantando o 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 a próxima atualização tem que dar uma bufada né é bufada ou é nerfada que fala é nerfada né a próxima atualização tem que nerfar mano então nós meros mortais não vamos conseguir jogar não velho salve fabio supremo tranquilo irmão como é que você tá forte abraço mano o 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 Aqui comigo. Foi. Será que era ele? Não. Ah, eu morri. Puta, eu morri por outro cara. Ele tá 140 metros. Ele tá por essas regiões. Fique esperto que você consegue pegar ele. Voltar por aí. Esperar ele no teu corpo. Olha lá, tô vendo. Tá vendo? Ah, dá ali que eu confio. Ele tá indo no teu corpo. Espera ele ir, espera ele ir, caiu. Espera ele ir, caiu. Eu confio, mano. Vai no tiro certo, velho. Qual cidade que eu entro aí? Quando eu ir perto? Morreu? Matei um e morri pro outro que tava de longe. Tava 140 metros. Não deu pra pegar, ele correu. Ele correu? Tá bom. Se quiser nascer aqui perto, insere e sobra, eu levo muito pra você já. Vou levar umas coisas aqui. Tem uma sniper aí só, canário? Tem uma mozinha. Nossa, pode ser. Arruma pra mim só pra nós chegar lá. Uma mozinha. Só uma mozinha mesmo. Vou peladinho. Você tá aí ainda, caio? De boa? Qual mochila você gosta? Hã? Tática. Não, não precisa de mochila não. Só uma mozinha. Pega só uma mozinha. Se tiver uma caixa de bola. É? Não precisa de mochila não. Vou chegar muito perto. Aí vai lá, chega lá com o caio. Aí lá eu pego o meu loot, mano. Putz, eu tô sem milhas. Tem problema ou não? Não, não dá nada não. Eu queria uma sniper pra chegar de longe e já tentar pegar. Você tem sniper? Você? Pra você? Ah, eu também. Tô vendo, cara. Filha da puta. Valeu. Pera aí. Tô muito na merda. Level 1. Ah, boa, moleque. Olha, é a Twitch TV. Ah, tá muito na merda, cara. Eu vou morrer. Paga o Kunai. Dá nada, ué. Tenta ir lá. Se não der, você fez a sua, cara. Ah, morri. Ah, se parte que foi o cara que me matou. É. É esse cara de SSG. Ah, eu fiquei na merda. Aí, Canário. Faz a boa. Arruma uma outra arma aqui pro caio. Estarei sober. Nós sobe lootando um pouco, né? E volta lá. Volta lá. Você quer marcar ou pode ser SGK? Você vai só pegar o loot lá, né? Ah, se tiver mira SGK, pode ser. Caio, nasce Starei... Starei sober, nasce Starei... É. Falei, pronto. Ele vingou um pouco. Ainda eu consegui pegar. Aí, você tava em treino. Tá bom. Os cara jogou. Vai tentar voltar. Aqui, eu vou guardar as armas aqui. Os cara jogou bem. É, não. Foi... Não. Esse PVP, pelo menos, não é esse PVP que você... Ah, pá, né? Ah, ali foi honestão ali. O cara me matou. Me matou uma boa. Eu já tava fodido. Já era um tiro de pistola que ele me desse. Matou de 5%. Eu acho que o cara tá dentro do bagulho lá. Dentro daquela fábrica, cara. Esse que tá lá de SSG. É, ele tá dentro da fábrica. Ô, Cleiton, valeu pro curtir. Tá dentro da fábrica? Tá, mas o outro tomou de... A hora que eu mirei no cara da fábrica, ele me matou. Será que os três tão juntos, tão, né? Deve ser aquele que eu matei. Os outros dois que tava lá e mais um. Tem quatro caras lá. Ele tava luteando. Ah, 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 ah. Ele matou o Xanax. Que que é uma lenda? Mataram a lenda. Rapaz. Ele vai voltar muito curioso com a barba. Nossa. Vai mesmo, velho. É doido, mano. Não sei se o carro tá aqui ainda. Se vou mear. Não, deixa quieto o carro. Vamos na... Tá gostosinho pra trocar tiro lá em cima, velho. Juntar no E3 pra até dar pra fazer um bagulho da hora. Mas que você não vai querer a mochila, né? Não, não. Tá. O cara vai ficar um tempinho lá camperando o loot. Eu nem vi quantos metros foi. Acho que foi. 200 metros, acho quase. Ah, eu não vi porque eu tava logando. Eu só vi que você... Não, não, vi sim. Aquela mirinha que eu tava era uma delícia. Você tava no drop? Nossa, eu só vou botar na reta e tocar. Nossa, é bom quando você acerta uma bala, né? Não, Cleiton. Ela não tá no drop, não. Ela tá numa treta ali, cara. Que cidade é aquela, Caio? Que é o nome dela? Vamos tentar subir lá de novo rapidão. Essa fronte de nóia ali é militar. Mataram. Tá com o cara. O cara era um clã, velho. Tô construindo a basezinha só. Ô cara, tô de Chewbacca aqui, ó. É? Eu não sabia que você usou em dia 20, senão eu vou trazer mais armas lá pra vocês. Não, se dá uma pra cada. Consegue dar uma pra cada? Eu quero dizer, eu vou buscar lá, mas... Cadê a... Estamos no meio do campo aberto negociando armas, cara. Ó, tem mais pente aqui, ó. Cadê a bala da mocinha? Cai, fica com essa SG aqui, automátiquinha, enquanto isso, cara. Aí. Pega o capacete também. Faz ela aqui também. Aí, ó. Já dá pra pelo menos... Tire menos. Percei. Tá paciente lá, se quiser. Rapidinho eu vou buscar ali. Não, dá pra nem passar em algum lugar ou outro. Dá um... Fazer um... Ô, canarim. Fica uns 50 metros longe de nós, mano. Deixa eu ver aquele caçador ali. Vai por linha de árvore. Ó, não vai subir sabe não, onde? Foda ali que foi que eu me espotei na hora que eu atirei naquele cara que tipo... Vai lá pra Novaia Petrói, ó lá. Lá pra Novaia Petrói, fica lá, ó. Entre Novaia e Zapudroini lá. Tem que marcar aí já pra você ver. Ela vai subir lá pra essa reta aí. Tu viu aqui, Caio? Viu, só tinha um cantinho ali. Tio. Nossa, eu queria pegar essa cara não, viu? Eu tenho que botar uma mira nela. Nem sei se dá pra... Ó, o Caio matou outro no soco. Ó, a caixa de bala de 12, ó. Bora subir, o que aconteceu? Você se parou. Você? Vamos lá. Vamos pro cá atrás. Ah, né? Faca de bife. É streamer matando streamer. Ó, quer passar a star ali rapidão, Caio? Ali, ó, na... Na cidade? Porque ali tem um bagulhinho que se padró pra Blaze, mano. É, tem uma militar ali. Eu vou perder. Não, vou falar pro cê, mano. É passar ali na militarzinha ali, se pá, né? Sai até... Tem de M4. Eu gosto mais de jogar de ríplica, é longo, assim. Eu também, é mais satisfatório a skill. Ah, mas as portas, pau na aberta. É. Essa M16 aí, preta e cinza e preta, tá mó da horinha, velho. Esse é 3-3-8, eu acho. 3-3-Z. Os guys tem uns nomes. Por isso, jogador de 10-Z tem uns Z no final do nome, né? No começo. Caralho, o Gabi Pires acabou de matar o cara. O cara foi e matou ele, mano. É igual eu ali, dá uma raiva, velho. Acho que cê ficou grandão na play e do nada, tom. Poxa vida. Nossa. Desconforta pelo kill que cê fez, mas dá um... Direto nas militarzinhas ali, Kai. Que a reta das militarzinhas mesmo, nas tendinhas? É. Do lado vem o alfão. Perde aquele galpãozão ali, né? Na escada do lado. Mano, sempre tem gente aqui, cara. Todas as vezes que eu passei aqui, eu encontrei um PVPzinho. Mano, eu tô bem de longe pra ficar só de longe ali e pegar um... Um polvo ali. Não, kill. Mas quer dizer, o cara chega aqui pro loucão e os caras tão tudo amontoado aqui. E aí o cara encosta neles e eles não sabem se é do time deles ou não. É, dá uns 5... Tipo assim, até quando cê... Fica te olhando, dando uma vacilada. O cara aqui, quase 10. Não, e as vezes cê chega e dá um tiro neles. Cê fica uns 5 segundos sem entender se é inimigo ou se é o amigo que tá atirando. Passa de peladinho. Dá pra fazer camonete com a rede de camuflagem, será? Dá. Não? Tem rede de camuflagem aí? Tem. Tem que pegar. Tem que levar pra base lá. Não, pode ir lá pra algum, não sei lá, né? Puta, é verdade, cara. Mas não vai tentar. Bem que esses caras tão aconselhando base também. Pode ser que eles peguem. Prego? Caralho. Mas não vai subir lá, não. Vai pegar esses caras. Vai pegar esses caras pro PVP. Ó, se vocês acharem a SKS aí, eu achei uma caixa de 762-39. Aqui tem, mano. Sempre tem uma arminha aqui. Tem mais pra cima, hein, querido. Só o item, o descontêiner. Tem aqui na mata, aqui. Essa mata aqui sempre tem um camper, mano. Bombi. Ah, não. O que? Bombi, bombi. Nossa, muito zumbi. Tenta subir no bagulho mesmo que você tomar um tapa. Tenta subir na guaritinha. Ó, zumbi. Caraca. Que vara curta estranha isso aqui, hein. É. Largou a graveta ali. Caraca. 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 Ó, cara aqui. Matei. Opa. Matei. Caraca. Até mais. Adiós, hein. O que tava fazendo assim, tá junto, hein. É o outro cortando já, cara? O que tá aqui? Só eu, só eu. Ô, ele tem... Ó, muni de AK, cara. Caixa de muni, ó. Ô, eu quero, hein. É 539? Não. Olha, ele tinha... 539? Ah, era ele que tava luteando aqui antes da gente. Tá? Ó, leva esses restinhos de carne pra mim, por favor. Se eu tiver espaço, caralho. É, leva que eu dei. Aí, só. Soca, soca. Eu acho que ele é 90. Qual carne que cê... Qual muni que cê precisa de AK? 739. Não, 556. 556? 556. Nem sabia de um ser diferente. Ó, duas caixas aí, ó. Eu preciso muito lavar minha mão, cara. Senão vai dar ruim, velho. Vamos colar na bica ali? Agora. Vocês tem álcool, alguma coisa assim? Tem nada aqui. Aqui, ó. O canário que eu cheguei, cheguei. Esse aqui, ó. Bota aí. Peladinho não, que ele tava com SSG, né? No queimbre, né? Ele ia pegar, né? Mosquetando o Costa, cara. Nossa. Aí, agora tá fuzão. Pulou? Fugui, né? É. Caralho! Caralho! Ah, cê lembra lá onde que é a bica d'água de Stare? É perto da igreja, né? Embaixo, é. Nossa, preciso lavar minha mão urgente, senão eu vou ficar com aquela febre do rato lá. Estrada da mozinha é pá, né, mano? Cês escutou? Pão, bagulho. Alastra ela de longe. Vocês passaram aqui nas tendinhas médicas? Não. Não, aí não. Passaram aqui, cara. Às vezes tu... Remédio e salvo o rolê. Sempre tem SKS aqui dentro também. Cavada também. Ó. Ó. Tá caralho. Nossa, é. Quatro canto lindos. Tão perregar nesses pente aqui. Um motivo também, eu acho. Pô, pega aqui uma bolsa de solução salina, mano. Ficaram enforcados? É, o médico. Tem uma mira aqui, ó. Uma NC Star. Acho que dá certo nessa arma que cê tá, cara. Tem um exame de sangue aqui. Já vê aí, qual que é? O positivo. O quê? Ó, positivo. Opa! Quem que é? Fui eu, foi eu. Travou aqui pra mim. Nossa, que susto, velho. Eu também, eu falei, nossa, tomei. Tomei, lindo. Volta o SG. Parece que o jogo dá umas paranoias no cara. Parece que tá sempre sendo cedido. Mas pior que... Vamos tentar não agrar zumbi, mano. Pô, vocês acharam doce. Tem uma caixa de muni verde, viu? Aí, canalho. Não entram muito na cidade, não. Fica sempre nas birolas das moitas, hein? Alguém tá dizendo. Tomei 45. Pô, se acha álcool, avisa aí, velho. Aqui tem um tonel, né? Porrê, pê. Espero que essas igrejas aí, que sempre tem base, velho. Eu queria fazer uma base aqui, velho. Nossa, é muito per aqui, cara. Opa, deu uma lagadinha. Passar na clínica aqui, mano. Que esse barulho? Pô, cuidado com você andar de cima, hein, Kai. Gente, tem um barulho, tipo, rasgando pano. É, eu não vou ter pano nenhum. Cacho prego, vim. Tô, um imã de caixa de treco. Tô achando um serrote aí, da forma. Vocês tentando na clínica, cara? Eu, eu. Tá um sangue aqui. Lagando. E esse? Caralho, canarinho, mano. Caio ganha de bala. Deixa eu pegar aqui. Ok, eu vou te dropar aqui. Pera, pera, aqui. Tá no chão aí. É com o Caio lá. Deixa eu pegar essa caixa de bala aqui. Bora, aqui, canarinho. Cadê a caixa de bala? Tá vendo que dropar o bagulho aqui? Não. O que? Ah, tá aí, me chama. Eita, lagando. Cara, se vocês quiserem, dá pra, antes de subir lá, quiser passar em mexendo ali, ó, Caio. Depois triquista aí, né? E já sobe. Ó. Ah, porra. Será que foi no canarinho? Não. Ah, blazer, ó. Blazer. Ah, blazer. Mano, foi aqui da direita, não foi? Foi, foi. C-7-5. Foda que ele tá de mira, cara. C-B. Também, velho. Vou deitar no martinho ali no morro e os pés. O pá foi lá na milita. Foi, foi lá mesmo. Porque foi esse pá no morri manjado, ó. Vocês querem pegar esse PVP? Ah, não sei mais pra perder, não, mano. É bora, depois não é respawn e vai lá pra triquista ou outra. Pá, esse cara tá no morro, mano. É ali, ó, naquele morro ali? É, esse... Não, na direita ali, ó. Em cima da militarzinha. Ó, ó, o coaduloque. E? O coaduloque? e aí e aí e aí o que é o 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 opa tem um peladinho aqui ó peladinho ali ó aqui na casa verde peladinho aí ó sai fora pô sai fora ok cuidado com o cara de tundra mano o 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 ele que tá dando tiro de mozinho o 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 Ah, e um taco de beisebol, tá aqui dentro, mano. Loco, você vai deixar os caras ganhar no grito, vamos... É tretante pelado, hein? Vou... As armas aqui. Loco, deixou ganhar no grito, pô. Vai ficar aí ainda, cadarinho? Tô aqui, Jajá. Saí do morro lá. Se aparecer, vai tomar aqui, Jajá. Tentar achar pelo menos um APT. É, eu tava tomando tiro de outro cara, mano. Ó, tá vendo um... Correndo pra direita ali. O papo foi até o canarinho fogo amigo ali, né? Ó, tá bem ali, ó. No ping. Essas não tão aqui, né? Eu vou tentar pegar uma arma aqui, alguma casa de história. Arma, jogo. Peraí. Por esse agora? É, estão com isso. Tem que comer aqui, minha. Tem que comer aqui, minha. Tem que comer aqui, minha. Nossa, cara. Meu jogo que... Tinha até uma mina ali. Pega, pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Hã? Correndo atrás do cara. Ela é do mesmo. Ó, eu sei que esse PC fraco tripas e tem outro carinha lá também. Eles tão... Tem outro cara que é de clã. 138, minha bala, cê viu? Aí é. É, o cara de clã tá tretando com ele. Eu acho que eu vou virar o camper massa. Os caras que não viam você aí ainda. Não. O cara passou do meu lado. Cheirou do meu lado. Uma falhou, velho. Nossa, tem 70 pessoas. Pior. Deixa eu fazer o seguinte. Vou voltar pra base e deixar sem cordiloc aqui, velho. Tá raro pra achar. E daí já tranco lá. Deixa eu se quiser ir lá pegar a arma. Ah, aproveita. Porque pra raidar a barraca tem que fazer o quê? A barraca... Acho que nem dá pra colocar cordiloc em barraca. É, eu consegui colocar nas barraca. É, dá. Deixa eu. Ah, mas já tem um lugar fechado já. Tem porta, tem um centro de portão. Acho que só de colocar o cordiloc na barraca já. O cara tem que pegar sua dog tag, velho. E então, velho. Deixa eu ensinar. Ô, Hunter. Valeu aí pelo like, mano. Tá dando a live, acho que é a internet. Eu não sei se foi em mim. Gente, eu tô bem perto. É, foi em mim. Dando zigue-zague. Porra daí, canadinho. Ai, eu não quero perder o meu nome. Mas ele é ruim, ele é ruim. Que eu tô no zigue-zague puro aqui. 9 meia-noite, de boa, mano. Esse que é fraco é horrível, cara. Cara, de cima ali... Vai ser amigável hoje. Ele é mando do lado pro outro, que nem um nóia. Todo dia. Cara, é porque eu mosquei. Eu fui muito ganancioso de querer cortar as tripas do tripa lá. Porque o amigo dele veio. Dá pra ter tirado uma sincera na faca contra o taco de beisebol. Mas eu mosquei, velho. Flash da arma do cara? Hum, também. Só pra ver o flash do cara? Ô, daí, canadinho. Fugi, era aí. Eu vou meter barra aqui no meu nome, hein? Nossa, os primeiros dois tá com 93 barra 100, velho. Tá pega. Valeu, Hunter. Por seguir, mano. Morreu? Não morri, não morri. Tô desmaiado. Acorda, já clica no tab e puxa a arma do chão pra mão. Quando você desmaia, a arma que tá na sua mão cai no chão. Já acorda rapidão, puxa o tab e puxa ela pra sua... Morri. Morreu? Nossa, que mara que você ia bater. De blaze. Tá bom, sim, meu. Nem tão vendo os caras, nem desculpa. Só vi o carão da arma dele. Você tá perto de alguma base militar, Caio? Ah, eu tô em Lopatino, mano. Bem na delega de Lopatino. Nossa, que tristeza. Tem alguma base aí perto? Eu não sei o que... Nem sei, cara. Eu só spawnei. Tá tretando com esses pelado aí, cara. O cara vai perder e o cara vai se armar e tu não vai conseguir matar mais ele. Tu vai trocando o soco com o cara. Ele vai voltar, porque é carniça. Tem uma configuração do PC. Com a 1060. Com i7 terceira e 16 GB de RAM. Mas com 8 GB de RAM, cê já roda, cara. Acho que com 8 GB de RAM, cê joga de boa. Não sei onde, cês nasceram. Tô logando agora. Vou lá Patino, cara. Patino. A internet tá... Tá virada hoje. Ah, tá aparecendo aqui no... Tá. Vai voltar lá ou... Então, vou lá, pelo Patino. Patino? Vamos lá. Ai, que tristeza. Meu loot. Ah, nem pode se apegar o... É, nem fica fácil, senão nem joga mais. É. Nossa, que englazado. Qual que é o nome? Fiz lembrado dele? Marques. Marques, não amei agora. Nossa. Ah, mas daí ele tá feliz, ó. Tava full. Valeu, Manuel, pelo like, mano. Na hora que eu desmaiei, eu desmaiei o Tripas, eu puxei a pera. Mas foi isso que eu desmaiei. Desmaiei o Tripas, eu puxei a pera pra tentar finalizar, mas ele já tinha morrido. Eu ia falar pra ele que vai morrer na bananada. Desgraçado. O cara fica em choque, já dá, né? Na bananada não dá. F8 kit rápido pra não morrer na... Mas caiu da F8, filho. Batlog. Esse dia o cara perguntou lá se podia com o Batlog. Eu achei o bico, velho. O cara é... Pode com o Batlog? O que é isso? O que você não falou, hein? Não, eu só mandei KKK, eu rodei risado. Falei, cara, lembrei do Kamikaze, mano. O cara é dura, velho. Só tiro, já tava sentado, né? Não, é tiro, já se sentou. Alô, patina do lado do Airfield, cara. Depois, se vocês quiserem, dá pra... PMC. Tô vendo um cara ali, hein? Aqui? Tentar pegar ele. Pacosa. Tá perto de mim? Cá aqui, canadinho. Vem perto de mim, vem perto de mim. Pega a faca na mão. Ele tá aqui, ó. Peraí. Ele tá na casa, ele tá na casa. Casa vermelha aqui, ó. Peraí, ele tá odiando a casa. Oh, oh! Quem tá... Quem foi mat... Tira de mim, tira de mim. Tira de mim, tira de mim. Tira de mim, vai ruxando de mim. Vou entrar. Mata não, mata não, tô pelado. Me mata. Me mata não. Me mata não. Matou ele. Apareceu o outro. Nossa, apareceu um monte de gente. Gente pra caralho. Nossa, eu falava pra você, o cara é ruim, hein, mano. Zig-zaguei várias na frente dele. Acho que ele perdeu umas 40 balas pra me matar ali, mano. Calcãozinho, hein. Esse zinho. Celular não, tô no celular mais não, mano. PC. Vou falar pro seu, eu acho que... Eu não sei não, ô, caralho. Se não tivesse uma PT, tinha matado esse cara. Só no zig-zague. Você escutou a rajada, Caio? Eu tô em 3 segundos, cara. Tem que nascer em Starry Sober, mano. Starry não. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Tá pegando, eu tenho que ir atrás deles. Toma cuidado, tem um... Vai, bro. Tem... Tem jeito em alguma parte. Tem, tem. Tem um clan, hein. Tem um clãzão, hein. Tinha um snipando, o outro lá arrebentando na bala e um de mochila grandona. Vai, bro. Esse serve é PvP? É servidor normal, tá ligado? É porque pra mim, servidor de PvP é aqueles deathmatch, tá ligado? Ele não é PvE, tá ligado? Esse cara vai sempre seco, não é? Vai fazer um... Quanto é que custa a assinatura mais barata? Eu tava querendo jogar desíduo. Mais barata é 50 pila, não tem mais barata. Teve uma época que tinha... Eu fiz o vídeo lá que era 5 pila por mês. Mas hoje em dia, mano... Será 30 reais o plano mais básico? É, hoje em dia. Não tem aquelas de 24 na Eneba? Tá bem, ó. Tá aí, ó. Eu nem... Ontem eu falei sobre isso, mas eu nem divulgo muito, porque... No YouTube tem vários vídeos dos caras ensinando. É só procurar. É? Eu queria uma conta nova, já é. Ó, foi aqui perto de mim, esses... Establazen. Caraca, vamo passando aqui, ó. Tem filhinho indiano, os caras passando aqui do meu lado. Nossa, tá um peso, um monte. Eles estão indo no L-Crash ali, ó. L-Crash aqui do lado, ó. Não bate. Assim, escuro e horroroso, ó. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu tomei escando um L-Craft que vai te dar boa. Tem um arcano aqui de lá. Quase é um loot que não é aquela parreta do cara. Cara, que isso? Acabei de sair da casa dos caras. Meu Deus do céu, os caras estão atrás deles. É? É, é, é. É da hora a primeira pessoa aqui. Às vezes tem um cara do seu lado e você não vê, velho. Eu tô atrás deles. Eu vou correr, tem dois aqui. Mano, você pega... Nossa, achei uma Tundra, mano. Um de killing. Mano, vou atrás deles. Tem uma caixa de 308 aqui. Só falta a Mune e a Mira, velho. Fala pra cá, caralho. Vamos lootear aqui, foda aqui. Eu tô indo lá pra... Mano, eu vou tentar uma graça. Eu vou tentar uma graça com esses caras aqui, ó. Eu tô atrás deles, né? Literalmente atrás deles. Tem um mais afastado ali. Tem um mais afastado ali. Ó o Flip, salve o Flip. Tranquilo, mano? Me meteu o louco, velho. Se eu morrer, eu tô ali. Irmão, igual a prego na areia. O Flip fez um plan só de caníbal, velho. Caraca, mano. Ó, foi no seu, canário? Tá aí, o Swiller. Nossa, se eu pegar um, vai ser muito... Mas tem um clã também, grupo Beck. É só menino bom, só também. É só menino bom, só menino. Qual que é a cidade, meu pai? É, vai, bota. Já vai lá pra reta do Caio, já. É, tô dando um corre lá em Polka, lá só pra ver na militarzinha ali, pra ver se tem alguma arma. Pro litoral, não. Tem gente. Não tem. Tudo focado em 100 militares. Não, aqui é. Como é que estão parados lá naquele arco? Não, aqui é o outro nome. Engraçado que o... O CM Deus lá morreu e... Quetou o... Que o feed, né? É, é. Acabou. Acabou. Cara, ele tava com quase 30 kills seguida, mano. Tava matando todo mundo, todo mundo. Só streamer. Só streamer, cara. Aí ele morreu com carinha lá... Sumiu. E sumiu, mano. Sumiu? Tem lixo gosteando? Porra, o Flip. Olha, eu vou falar pra você, cara. Vou falar um bagulho pra você, Flip. Não brinca? Agora que não precisa estar em live no N2... Ô, Flip, eu vou falar pra você, cara. Tem umas ideias que não é troca aqui, mas é bom que eu vou conversar em off live pra depois ser taxado por flame, nem sei o que, não sei o que lá, entendeu? Mas, pô, tem uns caras que é carudo, cara. Mano, carudo, tá ligado? Tipo, carudo, tá ligado? Tipo, tipo assim, ó... Você vai entrar numa base militar, tipo assim, aqui é uma delega militar. Você vai entrar na certeza que você vai entrar aqui e pegar dois caras de costa aqui? Vai, cara. Vai, tem coisa aqui. E outra, você vai chegar numa delega militar, pode ter cinco caras aqui, ó. Você vai chegar e vai falar assim, ó... Ô, vou matar seis dois aí dentro, hein? Matar seis dois aí, hein? Tem uns caras que é muito explícito, parça. Vai subir, costa pra todo Earth Guild, morando todas as leis da... E papo reto, o Ghost é pior do que cheat, cara. Pior do que cheat, mano. A vantagem é... Tem cara que o boneco parece um dolinho. É isso? Estica a tela? Como assim, estica a tela? Ah, pvp player, gente. O cara fica mais esticado, melhor pra acertar ele. Parece um dolinho. Aí os caras esticam a tela, mas fica melhor mesmo essa parada ou não? Ah, antes no GTA ficava. Não sei se dá pra colocar a resolução também. Dá pela placa aí. Bota uma resolução personalizada. Os pvp player, os pvp player esticam a tela e o boneco fica gordão. Ah, o inimigo fica gordão? É. Por isso que parece um dolinho. Caralho. Pô, eu nunca reparei. A jogada da cãibra, né? Cãibra pra cá e cãibra pra lá, né? O cara corre fazendo assim, como se fosse um... É, cãibra. É doente, atirando de um lado pro outro. A maioria dos caras que faz isso é tudo em servidor terceira pessoa. Atenção de cara ruim. Ah, mano. Ah, vai ser que... Ô, Flip, mas você tem WL lá no 3, não tem? Correto, mano. Tem? Tem WL lá, vale mais a... É, tem mais. Eu tenho WL lá também, mas... Lá é terceira pessoa? É nada. Eu... Ah, não fala isso lá. Sério? Aí vai ser lá. Porra, joguei todo aquele tempo em primeira, então? Me dá uma mentira? Morra, mano. Eita! Tem gente aqui, parça. Porra, cara. Tá espontando nada, né? Rapaz. Mas... Esse aí tá chamando pro box. Tá vendo, Miss? Vem, Pumfute, vem. Mas assim serve, tá bom. Quero esperar um indivíduo do outro fazer uma coisa... Sabe o que é pior? É que tem negra que, além de meter o louco dando um ghost, ainda faz highlight. Boa noite, Viana, Playz de boa, mano. E como que você prova que o cara tá dando ghost? Você sabe que ele tá dando ghost, mãe? Como é que prova? Ó, o canalinho tá perto de mim. Viu lá ontem no chat cantando de galo. Ó, vou falar pra você, ô, Flip. Às vezes eu me desanimo de olhar o chat dos streamers lá. Porque eu vou falar pra você, cara. É tanto streamer... Tipo assim, nós somos streamer pequeno, né, cara? Nós somos streamer pequeno. Só que é muito streamer pequeno. Eu digo assim, nós... Coloca todo mundo que tá lá, cara. Streamer pequeno. Nós somos streamer pequenos. Mas tem lego que chora pra caralho, velho. Tá me desanimando a olhar aquele chat. Chora por tudo. Quem é que olha o chat doido? Não, o chat... Tá ligado? O chat stream. O chat do Discord. O chat do Discord. Isso aí nem dá pra se envolver. Não, é porque você vai lá ver como é que tá o chat, né? O que os caras tá trocando ideia pra às vezes interagir. É só nego chorando que o servidor tá cheio de tryhard. E não deixa de tá também, mas... É muita reclamação, velho. É, não quer, não joga, porra. Sim, pô. É. Essa é a ideia. É nóis, viana. Tá ruim, eu não consigo jogar. Salvedriano, te bom, mano? É, pô. E o foda aqui é streamer, tá ligado? Tipo, eu acho que streamer não precisa ficar se envolvendo em flamezinho, velho. Um streamer chamando o outro de burro lá. Ignorando e querendo pá. Falei, ô louco. Mas aí tu quer... O cara quer o quê? Ah, tá cheio de tryhard. Joga. Joga um momento. Ó lá, ó. Tava chorando por prego aí, veio pagar de 2k de hora. É, é desse jeito mesmo. Você fala qualquer coisa. Não, mas eu tenho 5k de hora aqui, não sei o quê. Fica nessa. E a vontade que dá é de dizer assim, tá aí daí, quem liga pra quanto tempo tu perdeu na frente do jogo, cara? Não muda muita coisa não, cara. Às vezes o cara tem 7k de hora só em zeleno ou em qualquer outra base, tá ligado? Sim. Faz uma base e fica lá. Tirando em cima da base num prédio. Só 7 dias de gameplay. E os caras que mandam assim, ó. Procura um jogador com não sei o que lá, quantas horas estão não sei o quê pra jogar. Recrutando. Aí o cara vai lá na humilda. Ô, mano. Eu sou novo, não sei o quê. Ah, não. Fica quieto. Nil, mano. É, tipo, o cara mó pau. Vai tomar no cu, velho. Fico com raiva. O cara quer pagar de clãzudo e tem que ter mais de não sei quantas mil horas pra ser recrutado. Vai tomar no cu. E a liga nem pro seu, nem pro seu clã, velho. Putz, que essas coisas... Cara, o único clã que eu entrei, os caras eram gente boa pra caralho. Os caras jogavam bagulho. Mas tinha as neobassas e todo mundo era de boa. Mas é muito xaroto esse bagulho de clã. Tem cara que... Não, então. 2k de hora pra chorar por prego. Os caras querem fazer mil sim também, às vezes. Olha aí, o cara tem que ser dedicado. O cara tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ouvir caos. 2k de hora pra chorar por prego. Eu vou falar pra você, Felipe. Ultimamente, sabe o que eu tô fazendo? Nem mochilão, não tô carregando nas minhas play. É uma mochilinha de lado. Bastante carne nobre. Uma blaze. Uma AK. Rapaz, essa play... Não quero mais nada, velho. Nem me envolvo mais com base. Nem nada. Sou nômade, mano. Morro aqui, nasço ali. Morro pra base militar. Vou começar a fazer isso aí, pra não perder nenhum. Não, é tudo uma fase também, mano. Tem a fase. Nós já fez muita base também, mano. O cara também... Junto e fazem os 14 bis violentos lá. E fico só atirando em cima das barras. É. Só atirando em cima das barras. O cara que eu jogo junto é tudo velho já. Jogo com eles por isso. É, é igual aqui também, pô. O bagulho é... Morreu, voltou. Fica bitolado em base. Ai. 3 mil horas. 4 mil horas. Fica dando carteirada. O cara dá carteirada no desívio. É incrível, velho. Acho que é dono da verdade. Porque a gente jogou 4 mil horas de jogar. Eu sou o brabo. 4 mil horas dentro de uma base. Aí vai ver. O cara não sabe fazer uma tala. Não sabe fazer uma tala. Não troca um tiro na hora que bate de frente. Eu nem sabia que tinha tala. Nossa. Mas tu é novo. Tu ainda passa. O cara com o parque de uma hora tem coisa que não sabe, cara. Ó, você descobriu agora. Acabou de descobrir. E eu chutarei que deve ser um retalho e uma tábua. Cara, tinha um bagulho muito escroto. É. 3 gravetas e um... Era um bagulho muito nada a ver, tá ligado? Tava no vídeo do FA que ele disse que não sabia. Mas uns bagulhos assim que... No meu primeiro dia de jogo eu já descobri que dava pra fazer o bagulho. Não me lembro o que que era. Mas era uma coisinha muito simples, tá ligado? E eu digo, olha lá. O FA não sabe fazer o bagulho, cara. Como assim? É, então... Cara, eu sei... Mas ele é um que não fica se faz. Eita! Salve Zé da Trufa. Tá louco? Nossa. O cara desse não merece um banho. O cara desse não merece um banho. Porra, cara. Valeu, Zé da Trufa. Não, o cara manda um donation. 9,99. 9,99. Vai dar, puta, velho. Caralho, 9 mil. É. Olha lá. Olha lá quem foi. Olha lá quem foi. 8k de hora em Ark. 5k. Uma micrase. Cara, sabe quem falou? É nóis, Cam. Sabe quem falou esses dias esse bagulho, Felipe? O cara que tem mil e o outro que tem trezentas não muda nada? O Lobo Solitário, ele falou, pô... O cara que tem trezentas horas e o cara que tem mil, duas mil, não muda nada. Às vezes o cara que tem trezentas sabe mais coisa do que o cara que tem mil. Não muda nada. Não muda nada. O cara pode ter, tipo, vinte e quatro horas e deixar o PC na Steam lá ligado, lá com o Daisy na tela e contar a hora. E aí? O bagulho é só pra dar carteirada, mano. Não muda nada. Sei lá, acho que as primeiras cem horas de jogo é uma experiência que você vai, pá, mas depois dessas primeiras horas aí, é tudo mais do mesmo, cara. Você só aprende lugar novo. É que nem a vida, tá ligado? Ninguém se importa com o teu jogo. É, ninguém se importa se você quer ser o rei da sobrevivência ou se você... Fiz noventa kill no servidor, o cara vai olhar, tá foda-se. Ah, eu sou o Bambu, tá foda-se. O Bambu, depende da jogabilidade do cara. É, pô. Pô, o Skipinho lá nunca jogou a Daisy, começou a jogar a Daisy, cara. O bichão matou um cara a seiscentos e pouco metros lá, uma lapada de Tundra lá, véi. É, eu tava vendo, tá louco. E aí, o que que... E aí, vem, cara. E aí, ó. Fala tu, força. Esquerda que se envolve, mano. Força da trufa. Aí, Cami, sua aversão aí, ó, canarinho. Aí, canarinho, sua aversão, Cami, casa aí, ó. Essa aí, que me acolta? É. Aversão borsa. Mesmo paranaense também, mesmo sotaque, mesma fita. É borsa também, Cami? É. Canarinho borsa. A diferença entre dez horas ou mil é... Se moscar vira bife. Ó, verdade. Fala aí, canarinho. Onde você é, canarinho? Pato branco. Ih, o canarinho mutou, Cipá. Vai. Mas qual canarinho, o canarinho, o canarinho é a mesma pessoa. É, eu acho que é mesmo, véi. Ó lá, ó. Eles, os dois nunca falam junto. Ah, descobrimos. Vocês juntos. É. O Kamikaze e o canarinho é a mesma pessoa, cara. O Kamikaze meteu um PC aí, tá metendo louco. Tá se fazendo. Pera aí. Desliga o Discord. Ih, trollei. Mano. Ih, trollei. Pinser do Nordeste, sou o homem com a gamaius. Coloco, ô chefinho, falando desse jeito. Você tá parecendo que é da tribo do Tupinauá. Pinser, tá de sacanagem, hein, chefinho. Tribo do Zagarravar. Descendente é do ômega. Tipo guerreira do Zagarravar. Né, ômega? Hã? Tô descendente. É louco, ó. Tá arrependido. Uma vez no curso de mecânica lá, os caras quis entrosar lá. Primeiro, acho que dia de curso. Qual sua religião? Agarra-trufa. Agarra-trufa, hein, foda. Chegou em mim, eu falei que eu era indígena. Meti o louco, velho. É, velho. Indígena da onde, cara? Religião é indígena, né? Eu acho. Medi o idiota. Nossa. Sempre cheguei. Não achei. O homem ia ficar louco. Eu só não entendi o que o Caio falou. Agarra-trufa. E o Caio, né? Você abriu, né, meu? É, ele falou que é minha descendência. Ele lembrou da tribo que... Expulsaram ele da tribo. Ele tava agarrando muita vara. Pra agarrar varas aqui da Wannes. Vixe. Não, o chefinho é da tribo aqui da Wannes, né, chefinho? Nossa, que alastra, hein, velho. É, mano, o canarim mutou, velho. Acho que é... Começou a ir pra outro lugar. Saiu na pegadinha do Mario Games. Daqui a pouco, quer ver o Kamikaze vai sair o canarim desmultando. É. Tá doido. Vou lá, gurizada. Vou dormir, o canarim voltei. É. É. É o negócio de base. Já tem um pouco comum. É a mesma... Tá doido. Ó, o Leste tava chamando, sei lá, pra eu jogar. Ó, cai o FPS e um K. Esse cara aí que tu citou o nome é um Jaguara. Eu citei? É. Sério? Carioca vagabundo aí. Você conhece ele? Conhece? É do Discord? Tá trocando o nick do K. Ah, o Leste. Tá falando do K. O FPS, filho. Vou denunciar. O K. O FPS. Vou explotar a boca de fumo que ele trabalha pros ônibus lá. Ele vai ver a foto. Mandar uma foto do Google Analytics lá. Gente, bate aqui que vai dar a boca. Hein? Cês sabem aquela barra verde que é da gente ligar a voz? Ah. Então. Era só ter ativado o negócio aqui que eu conseguia. Sei que não dava, mas... Ah, é. É, agora sim. Não entendi nada. Ele não tava conseguindo aumentar nem diminuir a voz dele. Aham. Eu não tinha desativado a opção aqui. Agora eu desativei e agora dá. Agora sim. Bata, doido. Imbu? O Imbu que eu conheço é o Imbu das artes. Eu tenho mó medo de perguntar o que é Imbu, velho. Dois. Dois. Dois ou não é? Nove. Venta e nove. É, né? É, né? Pesar. É Imbu ou Imbu? Imbu play. Ah, aqui, ó. Imbu, famosa fruta-pão. Ué? Imbu é fruta-pão, mano? Vagabundo, cara, me matou e levou meu queijo, cara. Agora é a oportunidade. Matou mesmo? Não, aquela hora. Agora que eu me lembrei do meu queijo. Porra, eu ia pôr com queijo. Mano, eu tô vendo que eu ponchete. Ô, bocadinho. Azedinho do jeito que eu... Nossa. Mano, é um fruto tropical do Nordeste. Ô, tem um fruto aqui também que ele é bem azedo. Sei lá, acho que é azedo. Nossa, eu gosto pra caralho. Como é que é o nome? Ele parece um número 8. Ele tem uma casquinha. Ele é tipo como se fosse um número 8, assim, ó. Marrom. Ele tem uma casquinha que você quebra ela assim. Você come ele por dentro, assim, ó. Tipo dois carocinhos, tá ligado? Não, mano. Ele é como se fosse um amendoim achatado, tá ligado? A gente não pede que é um zespinho por fora, assim? A fruta. Não, ele é uma casquinha, cara. Como é que é o nome? Ele é tipo o formato do número 8. Como se fosse um amendoim achatado, assim, ó. Mas ele é mais grandinho. Mais ou menos do tamanho de um dedo. Nossa. Tamarindo, mano. Tamarindo. É azedinho, não é azedinho? É de limão, parece o aranjo. É, eu lembrei. Eu sempre, eu sempre quando eu quero lembrar dessa fruta, eu lembro do Chaves. Por isso que eu lembrei. Eu tava puxando o Chaves aqui na minha xixão. Peraí. Ah, tamarindo. Pô, mano. Nossa, a fruta que eu mais gosto é tamarindo. A mulher liga o fogão lá na cozinha e meu monitor desliga. Que... É. Aqui. Aqui é com a geladeira. A geladeira abre a porta, o teclado desliga e desliga. Tá louco. Tecnologia, né? É de elétrico. Ah, é economia? É uma gambiarra da porra, fio. Cara, na cadeia, afiação elétrica é tampa de marmita enrolada uma na outra, cara. Você acredita? Sem contar a sacolinha. Não, não. A sacolinha é pra isolar a fio é fácil. E aí, isso aí, beleza. Ah, mano. É tua camisa não tem, porque o enrolado com sacolinha tu tá errado. É normal, mano. É, não fala, não. Cara, sabe o eletricista do LSD que eu sempre falo? Quando ele era pequeno, ele cantava de falar pra mim, cara. Pô, mano. Sacolinha, mano. No fio, mano. Depois o cara cresceu, virou eletricista profissional. Pior que eu sou eletricista mesmo, mas o BPM não coloca nem... nem me isola o fio, né? Não é esponjado, né? Isso aí, tarói, mano. Eu mexo com força. Eu mexo com força, meu Deus. Aqui no meu quarto eu só faço afiação, o isolante e a sacola de plástico. Ah, mas, cara, isso aí é... É fato, filho. De norte a sul do Brasil, isso aí é meio que um... Caraca, o canarim quitou, cara. É incrível mesmo, né, velho? Onde é que esse lugar todo ele é, tá, hein, gente? Jogando no servidor TVP, que eu não sei o que é. Aqui? Aham. Exatamente. Pra cima de você aí, que é uma cidade. Subindo pra rua aí. Nossa, caralho, que susto, mano. A árvore, eu jurei que era um cara. O globo. Aí, o bagulho se mijou, se mexeu bem na hora. Saiu aqui o canarim, né? Quem é que viu uma moita aí, um cara com capacete, colô, isso. Foi eu. Mas é foda, velho. Então, igual ontem, é moita. Não sei se é moita, é toco, cara. Toma. Mandou logo três cortes, velho. Ah, moita tira. Será que atualizaram? É foda, ele tava... Mano, tava muito parecendo um toco. Tava paradão. Maradão, me mirando, cara. Ó, Valentina, do nada, nada acontece. Ah, se eu tivesse a Blaze aquela hora lá, pegado ele de longe. Colou 31 pessoas no servidor aqui, tá doido. O traseiro tem que ser... Tá vendo o banheiro, ele mandou o setup no lugar da cadeira. O cara botou uma head. Ah, eu vi o setup dele, da hora. Ele pega a mesa e tomba pra cima assim, né? Eu vi. Ahn? É a melhor arma. Water. Só serve pra quê, né? Pra destruir a boca dos outros. Tragar a camisa. Mas legal, ele vai atirar no pé. Traga o capato. Caralho! Agora eu vou matar esse cara. Tá uma geladeira no bagulho, mano. Já deu. Verdade. Tudo bagulho de base que eu tô achando, eu vou guardando pra ele. Mas não deu tempo. É, toda vez que eu escuto o nome do cara aí... Qual o seu teclado? Começa a falar em voz alta. Pô, canarinho. Não, não. Canarinho, canarinho. Caralinho, caralinho. Caralinho. Caralinho, caralinho. O cap é esse, wey. Evolut, o nome do teclado. Mas é teclado genérico, mano. É teclado genérico, mano. Ó, o Flapsy, ele é gostosinho, viu? Só que ele parou de pegar a tecla 3. Eu tenho dois teclados aqui, ó. Tô com um teclado em cima do outro aqui, ó. É quando eu só uso o outro só por causa da tecla 3. Por causa da hashtag. Só por causa da hashtag. Puta que pariu. Mas é... As teclas dele é gostosinho. Tá morrendo a de FKL. É, está da hora, né? O barulho da FKL. É isso que eu tava falando. O barulho dela tá... Mas é a... A... Com o drentador, como é que é? Amedrontador. Tá morrendo o barulho da FKL. Tá morrendo o barulho da FKL, cara? Não. Tá aparecendo o cano da tela. Você tem bala de 308 aí ainda? É. Vai chegando aí. Tem um vantar. A X tá aqui parada. Sem usar, comprei, mas tô sem tempo. É semi-mecânico? É? Isso aqui também diz que é semi-mecânico, mano. Mas... Pô, gostosinho, cara. Eu não vejo a hora de chegar o mouse e o teclado... O mouse e o mousepad meio novo, cara. Ah, tá duas pessoas. Não, quem? Duas? É, eu não entendo de marca de teclado. Marca de periférico. Tava vendo aqui uma tecladinha perifil baixa, tá ligado? O mouse que eu comprei foi igualzinho, cara. Igualzinho esse outro mouse que eu tenho aqui. Fala tu, cara. Arruma umas balas aí. Não. Tem uma tumba. Só falta a Mooney. Mooney não. É, Mooney... Pira. Você foi lá em Staroy? Eu, aqui, cara. Acho que não cabe. Você foi na base Staroy? É, passei... Rolá lá na base Staroy? Ah, cadê tu? Ficou. Ficou, né? Jogar lá na QPVP das minhas. Eu vou dropar essa BK18 aqui. Ficou, mano. Eu tenho bala de doze sobrando aqui. Ah, é... Ficou lá, 7.62. É tudo de alumínio? Pô, que da hora, velho. Esse mapa é grande demais. Ué, mano. Ah, caraca, velho. Essa mochilinha é da hora, hein, mano. Queria tá a casa, né? Nossa, uma mira aqui ia fazer a boa, mas demais, velho. Eu tenho uma SG. O cigarro comprou, mano? Ô, eu comprei, cara. Eu falava pra vocês esses dias... Donate. Foi dois dias seguidos que vocês mandam donate lá pra mim lá. Que eu que salvou o rolê, viu, cara? Desfrutando. Olha aí, cara da puta. Me algemon ainda. Que rede danada. Nossa, foi o que eu pensei, velho. Nossa, nem quando eu me algemo. Agora eu vou te algemar e vou praticar a... Olha, ele vai tirar a linha. Ai, ele me algemon. Parece um saldo basoquista. Pode falar não? Rapaz, eu sou bem a verdade, cara. Ele tá soltando meu gênero. Eu vou embolar ele no soco. Você que soltou meu gênero, soltou porque eu quis. Canarinho, pio. Canarinho, pio. Tá de sacanagem, hein, canarinho. Canarinho, pio, cara. Jogador de Deise, brabo. Matador, foguile. Bruxo, né? Era bruxo? Sombra. Sombra, é. Pô, canarinho, pio, mano. Sacanagem, hein, canarinho. O nome da máquina. Nazarento, cara. Canarinho fez o primeiro kill dele, o Kamikaze, no Deise. O Kamikaze sabe, pô. É. Foi uma batida aqui na rua, foi ver o camião bateu no posto, cozido. Adivinha que eu achei? Outra. Mano, você não vai acreditar no que eu trouxe pra ter uma vez. Maranchinha. Você é louco? Nossa senhora, velho. Meu Deus. Agora sim, velho. Nossa, do lado da base. Ah, zumbi morto aqui. Tamanho de moneta. Ah, bumbi. Nossa, bateu. Fique a vida, hein, canarinho. Não demora daqui, cuzão. Tá, fica. Fique a p***. Faltou luz, canarinho? Faltou luz. Agora, daqui a pouco, volto pra me sair e eu volto a luz. Eu acho que o Kamikaze e o canarinho são o mesmo, velho. É louco. Porra, essa luneta aqui é 1000x mesmo. Daqui a pouco o canarinho solta um desconheço. Não conheço. Só volta na madruga? Arrumar a eco. Vai, cara. É louco essa luneta aqui, velho? Graba. Faltou aqui, ninguém. Não tem não, cara. Tem gente nessas berolas aqui, cara. Pô, mas é perigoso com essa luneta. Tinha uma SKS, pai. Nossa, aí, ó. Você tem a 762, não tem? A... 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 Esse barulho aí. É nóis, canarinho. Tamo junto. Falou, canarinho. O que mais? A... Essa arma aí já tira feijão. É chamada de cigarro. Ô, louco, chefinho. Ô, louco, chefinho falou que a Tundra tira feijão, mano. Rapaz. Porra. Tá achando que é mais fácil? Ah, uma... Uma... SSG. Tá achando que é falto? SSG foi a que derropei. Ô, chefinho, essa arma aqui, no Vanilla, é a calibre mais alto que tem, tá ligado? Ela até parece uma espingarda velha mesmo. Parece mesmo uma espingarda mesmo. A mim, nesse herdor, ela se compara com a BK-18. É, a... Ó, tem jaqueta de patrulha aqui, cara. KS, desculpe. Ah, velho, vagabundo. Tamanho da mira, um poste. Bom, verdade, cara. Mas essa daqui é... Imagina do nada, parece um cara aí com uma bazuca. Não, não tem bazuca não, mano. Não, não. Não, pior que não tem bazuca, né? É, ainda não, né? Nem mod. Nem mod. Pior que não tem nem mod mesmo. Esse podia colocar um Panzer Faust, tipo, né? Fazer um... Só lança granada. Esse é meio ignorante, né, mano? É, tem um lança, né? Ah, mas o lança não tem graça. Bazuca servidor com helicóptero. Bazuca servidor com helicóptero dá bom, né? Olha, se não tem graça, porque aqui eu morro também. Ó, tem zumbi spawnado. Roleiro, foi isso aí? Nossa, é tão bom dar uma bazucada em alguém, velho. Dobar um L com a bazuca é gratificante. E se o cara tiver com uma faca, tiver com uma bazuca, dá uma bazuca ali. Entendi a referência. Ah, mas no beco ali, o quarto tá com 22, foda. Se tiver na frente, é tiro. Agora só quer negar o advogado aqui. No coco e no relógio. Ó, o carinha lá na basezinha. Ela tomou, você acertou no coco e eu acertei no relógio do outro. Certinho. Queda. No coco e no relógio. Voltava esse código maroto. Viu aquele vídeo lá que... Pô, também, velho. Pra soltar lá, ele lá e deu o apostilo. Ah, o véi que levou nove? Não. Aquele ali é pior do que o Xanax, cara. Você viu o véi que levou nove? Não. É, o fazendeiro lá, os cara começou a roubar ele muito, ele vendeu um trator com uma submetralhadora, velho. Os cara foi roubar de novo, ele deitou logo nove, mano. Papo reto, filho. Não, é, esse advogado mesmo que fala no coco e no relógio. Que eles foram roubar, ele é o trator que ele dá uns milímetros anos. No hipfire. Ficou no hipfire. No coco e no relógio. Certo. Eu vi um malandro lá que foi invadir a casa do véio e o véio passou uma katana nisso. É louco. Bateou o cara ali de casa lá com a katana. Nossa, é louco. Ah, todo mundo usava fazia um... Um R1, R2, L1, L2, esquerda pra baixo, direito pra cima. Todo mundo já fez isso. Tá. Mano, essa arma aí nunca vi DVL, cara. Que arma é essa, cara? É SVD, é 338 lá. Pô, louco. Cara, o certo era nós ir pra cá, ó. Pra lá. Ué, ué, ué. A gente só não podia passar no... Vamos passar mais em outra base lá, daquela baseinha lá do... Bagulho? Tá longe. Base do bagulho. Ah, ela mexe esquina, ó. Deve ter uns... Deve ter uns... 7KM. Mas dá pra ir pra reta dela, hein, mano. Só que pra lá, tá pra pegar até uns killzinhos. Tá o... Desculpa, ir pra 200 metros. Barbandinho é um terror, né, meu? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É nóis fut, tamo junto. É o foda do Deysi que as vezes do nada o cara tá em cima do cara que o cara não vê, mano. É, a primeira pessoa principalmente. O cara tá do teu lado te metendo a faca, vai. Você só vê ele quando você tá meio que caindo, desmaiando já. Aí você vê ele, velho. É sempre assim, mano. Nem por que eu não vejo os caras que eu tomo os tiros quando eu tô caindo, desmaiando. Ou já tomei o tiro assim. É, mas vai correr atrás do desgraçado desse aí pra ver se tu alcança. Hã? Eu não sei o que mais o cara faz. Tá porra, velho. Passei nem pá, velho. Tava me espreguiçando. Quando eu vi você já tava... Eu tenho, chefe? Tem dois, mano. Ó. Dá uma lagartinha pra você? Tem pistola aí? Não. Duas. Eu tenho oito município. E aí, ok. Vou pegar a porta. Pega aí. Ó, tem uma... Uma... Rodou que nunca mais apareceu. Pega, pega, pega. Pressiona a larga, esse gente. O que é? Pistolinha aí. Pode. Rodou do ônibus. O que era isso, cara? É lá no pingue lá, a reta do bagulho. Cara, eu sou... Eu sou... Tem que cavar. Nós vamos passar em comer. Se seguir nessa reta aqui, vai parar lá em Sousnoy, tá ligado? É, vamos passar reta até nós chegarmos lá em mexindo lá. Tentar fazer pelo menos um... Pegar um plate, algum bagulho. E aí eu vou... Também vou... Bater a alimentação, ó. Tá vendo, amigo, esse serve é bom? Oi, serve é bom, mano. Oi? Tava aqui no seu pessoal aqui, acabei de ver. Tem um cara fazendo live aí, meu. Primeiro. É? Ah, a maioria que tá aqui tá em live, mano. Quem não tá em live é amigo dos caras que tá em live também. A maioria que tá em live é amigo dos caras que tá em live. Ah, fica lá no... Lembrei, eu explico que é assim, ó. Claro, os poderes dele, véi. O John Marston. É. O Chuck Norris. Do Airfield. Alô? Chuck Norris do Airfield. MacGyver de Barbacena. Tá bom. Ô, mano, o cara tá quase 30 kills seguida, ô, Kami. Prova. Ah, cara. Não, ainda não. É. Mais ou menos, né? Ah, o cara é o rei da cacimbinha. Não tá ligado. É, lá no Airfield, esse caratão, né? Olha o outro cara. Jogando. Tem que ficar lá no outro lado do mato. Ah, o cara é o rei da cacimbinha. Ah, o que vai fazer? Ah, o que vai acontecer? Não vai acreditar. E aí? Ah, eu não vai acreditar. Acho que mata até se tiver de plate Acho que até de plate Eu acho que mata o tiro duplo Nossa, eu vi um galinho da árvore Acho que vem a tundra, faz tanto barulho O foda, mano, é que eu quando tomo um tiro de blaze, velho Nossa, eu saio a milhão, cara A bicha quebra o osso, rebenta, velho Ela faz um estrago, essa blaze, velho Só que tem que ter aquele lado ruim Porque se tivesse como colocar silenciador nela Aí, pô, ia ser OP pra caramba Tiro duplo silenciado Mas que silenciador aqui ia aguentar um tiro duplo de 308 Mas não tem aquele silenciador pra aquelas harmonas Sniper zona gradona? Ah, mas aí só mod, né? Não, não, tô falando, não sei se é no jogo Na vida real tem, não tem? Aquele silenciador pra harmonas, tipo Então o problema é que a blaze é cano duplo Caralho, velho, eu não tinha pensado nisso, mano Imagina o silenciador duplo, cano duplo, velho Caralho, não ia ter como nem colocar, né? O que foi? Eu tava falando com a Amanda Eita, acabou Você falou de cano duplo, eu falei Já precisa de um silenciador de cano duplo? Mas não ia ter nem como pôr Porque como é que vai rosquear o bagulho, né? Vai ter que botar dois silenciadores Eu nem pensei nessa parte do Não ia ter nem como Porque o silenciador, ele fica mais gordinho do que o cano, né? É Esse completamente do segundo O cano ia ter que ser afastado um do outro Será que tem a blaze na vida real mesmo? Tiro duplo assim? Sim Como é que será, mano Que os caras acertam na precisão certinho Tiro duplo, né? É que erra um pouco Um pouco pra mais, tá ligado? Muda muita coisa assim Até porque os caras não dão tiro de 700 metros com a arma dela Mas tipo aquelas guardas de fazendeiro mesmo 150 metros ali Não vou ter Salve, salve zks De boa, mano Quem é que joga no Xbox? Tem um lobo O Kami também O Kami tá jogando no Xbox, mano Tem que entrar lá no Discord, mano Entrar lá no Discord Sempre tem um ou outro que vai jogar Entra lá no Discord Acho que sempre tem um ou outro que vai jogar Eu acho que esse pai é blaze, hein? Eu acho que esse pai é blaze, hein? É Tundra Tá indo pra onde não? É isso aí, hein? Uma militarzinha Ah, matou Ah, matou É Tundra mesmo, cara Nossa, 27 metros, velho Caralho Eu e você tá a 40 metros, ó O cara tava muito perto Tá tretando dentro de alguma cidadezinha É zeleno, é o quê? Ah não, mano Se nós descer aqui na Bahia É pra Mojinevica Eles tão ali, Mojinevica Descer lá pra ver Vamos Deve comer Muita gente jogando E é uns 4 pessoas ou 4 Qual o servidor está a origem, ô Cam? Não, parei de jogar Tô fazendo a live 20 minutos, pára Ainda dá tempo de pegar esse Nem tô com muita coragem de jogar Nenhum Não salve nos caras Ó, velho Não salve no leste O Full tá também com o bagulho Tá Só que foi dormir Tem que jogar no dia que o Full estiver trampando, pô Aí não tem Amanhã é sempre de noite, né? De noite tá ajudando Caralho, é um pouco Achei que era um cara de guia Também Caralho Isso ali é um toco ou é um cara? Ah, é um bagulho Não é cara não É uma base ali Uma base? Não, tem visão? É uma galeria do Brasil ali, ó É? Raida, raida, raida Não dá pra rirar Não, velho Pegar o token, pô Vamos subir aqui, ó Nesse morro ali, ó Pra ver Tá louco, cês já tão aí Tá na onde? DCM do Rio Grande do Sul Ih? É Tem cara Não, tô vendo Diferente daqui do Paraná Aqui do Paraná não faz nada Aqui fica só com aquelas pistolas de choque Não tem tudo, não tem nada O dia inteiro Aqui fica só com aquelas pistolas de choque Milícia sumista Caralho Tem gente que é fanático por isso Tá base no cedeiro, ó Movimento sulista Parece que era bem fanático Só pra separar nos estados do sul do Brasil Só pra separar nos estados do sul do Brasil Ela chegou para o sul, velho Ela chegou para o sul, velho Tava de boa E aí? E aí? E aí? Não, mas desceu mais um pouco Tá em Mojilev Tá em Mojilev É, porque nós tava escutando Nós tava indo pra lá, mas escutou tipo O vídeo do Black Dublado Pô, da hora, né, ô Leonardo Top, cara Se você tiver emulador De PS2 Tá Dá uma olhada, dá pra você baixar isso Pra jogar também É que dublado é top, mano Ai, caramba, hein Oi, ai Pera que eu tô isolando No jogador Top, cara Eu voltei a jogar esses dias Cheguei até a terceira fase Põe, hein Vamos fazer um texto Que bola misteriosa Eu tenho pino ou pino Fala, lá na caixa d'água Ocilo lá A caixa d'água é É, lá no barracão Tá que pariu Matou Matei, não Não, ele se matou Ah, ele pulou Quebrou a perna, né Não adiantar Não adiantar pra tentar pegar ele Já deu um sapeto Nossa, pega ele é massa Caiu lá Não, mas não tem corda, né Eu vi caiu ali embaixo Você não tem corda, né Não Ah, se eu tivesse esperado um pouquinho mais Eu tinha pegado ele Tentei pegar ele subindo Fazer um sapeto, né Nossa, ele quebrou a perna mesmo Ele tá todo lascado Essas horas Por que pular, hein Certo, eu não tava cheio de ninguém Certo Ah, desespero, né Câmbio Ele falou o que? Você me tirou É, ele falou o que? O cara já me viu aqui, filho Melhor morrer do que perder a vida Nem a caixa d'água Não consigo É a caixa d'água, né Eu ia falar caixa d'água também Vai Olha ele ali, ó Ele tava mirando lá pro Parreta do tiro Vou voltar Eu vou voltar Já dei um tiro lá Ele vai achar que tem mais gente Nossa, ele tava miradinho deitado, Caio Pra sua reta Tá ligado? Tomou um headshot, mano É fora daqui Como é que era o nome dele? Você chegou a ver? Não, não tem, Caio Só vou na voz Nossa, ele tomou um headshot bonitinho Mas ele tava mirando pra essa reta aí, Caio Foi a última vez que ele escutou o tiro, né Caralho, você viu ele pulando no bagulho? Eu nem vi, velho Você atirou ele escutou o tiro Pulou no 12 Vai que foi igual eu fiz também Eu taquei a granada Eu vou lutear esse cara Eu vou lutear? Então vamos Eu acho que eu não gravei esse headshot Foi tão bonitinho Ele tava bem miradinho assim, ó Pro outro lado Sem se preocupar com nada Na sua direita Nas suas costas Pode, mas pode Eu passei por ele Agora o cara vai ficar a cabreira aí embaixo Cadê o vagabundo? Tá bem... Deitadinho Tá bem na frente Bem do lado do silo mesmo Tô com medo de tomar tiro aqui agora Aliás, da base aqui Tá de blaze Tá de blaze? Tafado Pega a blaze dele Ele é VIP Ele é VIP? Pegar o... Você pegou a RG dele? Peguei, peguei Bora A gente aí Pelo menos Nós não saiu Tinha uma banana ainda Formou a blaze Você tem muni de 308? Eu peguei Mas tinha Tinha quantas? Em... 19 Ah, então dá pra brincar Quem mira a blaze? Vem Nossa O safado ia só camperar lá de cima então? Aham É só camperar lá de cima... É só camperar lá de cima... PH Ah, porque ontem eu matei um... PH Ah, porque ontem eu matei um PH Tá parado? Vai mamar gelado Agora ele vai querer... Vem pra onde? Já voando suave... Subindo o bagulho... Vai resetar? Aham Quer adiantar? Não sei pra onde Vou adiantar pelo menos pra uma linha de árvore Uma mata, sei lá Subir aqui, ó Colar lá naquela mata lá, ó Acho que dá tempo, hein? Dá pra camperar a cidade inteira de lá Esse cara era da base ali, cara Quase certeza Ah, é? Um doido, louco? Para pra você pensar Um doido não ia ficar do lado de uma base assim Aleatoriamente assim, não? Era da base, sim Tava com... O loot Acho que ele saiu mesmo Só pra camperar e... É, só pra... É porque eu acho que foi ele que matou os caras que tava aqui, entendeu? Ah, foi engraçadinho, mano Ele tava bem miradinho pra reta aqui E ele escutou o tiro, tá ligado? Bem miradinho mesmo Só vendo aquele... Sabe quando o boneco tá deitado? Você só viu a fumaça saindo da boca do boneco? Miradinho, velho Quebrou a perna na descida do animal Aham Eu só olhei o carinha pulando aqui Caralho, na hora que você falou... Caralho, você tirou, cara Na hora que você falou que ele pulou Eu olhei pra caixa d'água vazia Falei, nossa, o bicho é doido mesmo Mas sem maldade, ele fez certo Porque se ele não pula ele ia tomar... A outra bala ele ia escapar Eu já ia atirar nele Aí ele se atirou Se ele descer pela escada Ele vai tomar uma paulada Ele ainda foi inteligente, cara Inteligente ainda Porque a melhor coisa que tinha que fazer É melhor a perna do que a vida Só que ele não ficou... Mas não tem a roxa Ah, mas é papo reto Muito tanso, velho Cara, eu ia subir no silo E ia achar que ninguém ia ver ele Não, tanzaço, mano Ele é gentíssimo da parte dele Ah, tá Pega lá ainda É, não, dessa matinha aqui dá pra... Ele dá o que? Dá uns 500 metros Até lá na base? É Eu acho que é, hein Acho que deve ser uns 500 metros mesmo E vai, vou Esperar até o reset aqui Resetar eu já vou quitar também Nossa, eu já vi muito vídeo do UFA passando essas estadizinhas Que leve É, 500 metros, certo? É, como é que você sabe? Eu marquei... Mas dá pra ver? Dá, ó Marcai 504 metros lá naquele celeiro lá que tem aquele tanque do lado Pra gestar o Zero Ang Coloquei o Zero Ang pra 500 Daqui ele deve dar, da onde o cara morreu ali, deve dar uns 520 metros Que 500 só pra ficar de 50 Caralho, aqueles dentes de leão que passa voando ali, às vezes assusta o cara, parece que... É A cabeça passa a correr É, mano E teve um dia que eu falei lá, né? Jogando lá... Não sei não, a gente não estava lá no Xbox Eu falei, nossa, eu vi um dente de leão, os caras ainda ficam... Que dente... Porra, ele é ilma Tá chapando A base lá... Aonde? Entendi É, a base do cara, eu olhei ali, porta aberta, tá lá nos arames Dá um clique no H, tira sua marcação Pula um 5-7, matou o Tripas, ó o Tripas O Tripas também tá... Passando por poucos e pula, hein, velho Fazendo ele de danada toda hora, velho Carabundo, peladinho, quer dar porrada Cara, será que com Alt Tower não dá pra entrar naquelas frestinhas lá de cima, tá, né? Não pode... Ah, não pode construir no terreno do cara, né? Não Mas numa dessa é bom, ó Que você pega a dog tag, você quer raidar, você já fica como? Numa dessa ele tava fudido, velho Se o clã dele vai, sei lá, dormir, sabe? Vai... E aí ele mosca ali, perde a dog tag, toma um raid à toa Tá dormindo na frente da base? Fica panguendo Ficou panguendo mesmo, cara Foi bem na hora que eu parei de prestar atenção ali Que você falou, ó lá, ó lá Que nó Eu acho Gente ali, cara Acho que eu não ia ver Pra matar alguém Só que ele foi subir Toma a dica Não é nada Esse botão Será que foi mesmo? Ele tava até jogando bem Porque ela tava camperando e não tava vendo Mano, da onde que ele veio, velho? Saiu de dentro da base, certeza Ou ele tava ali Ficando matar alguém Que tava dentro da base Ele vai ficar do lado da base dando tiro Da base É bom atirar e trocar de lugar, velho Ele tava um paradaço olhando lá pra cima Parece que até que ele tava ativendo, sabe? Mas não tava ativendo Mas ele tava olhando pra sua reta, assim É, ele tava esperando eu ruxar nele Eu, eu, tu Mas só que ele achou que a gente ia vir do lado do tiro É, dar um tiro e descer correndo reto, né? Que foi o erro dele Ele tomou a flanqueada, a monstra, velho Ele pariu E eu ainda pensei bem Porque eu atirei entre a grade Sabe a gradinha? Tá ligado aquela gradinha ali? Eu tava... Eu parei bem do lado daqueles Bagulhinho branco ali Aquelas paçoquinha branca ali E ele mirado Foi muito legal ver o desespero do carro Nossa, foi mesmo A ferninha do boneco no ar, assim Trocando a ferninha Pode crer Pode crer Dando aquele espaço no ar, né? Lá, cara Suicidou, cara E aqui os caras levam sorte Porque tem respawn perto Eu não sei se Em VIP também pode respawnar Dentro da base Sei lá Mas, tipo, se é no Vanilla Que tu tem que subir lá de Belezinha Pra cá, pê Cair lá em eletro Lá E a pele em eletro Lá eu ficar se matando Até respawnar a pele Aí eu tenho que catar uma pedra Pra fazer uma faca Pra se matar Sei lá, velho Essa cidade aqui Não é muito favorável Pra você ficar mosquetando, não Porque, ó Você viu que ela é meio que um vale? É Ela é muito aberta É um vale, ó Tipo, aqui, ó Esses morros Tudo aqui, ó Aquele que nós tava lá também Tudo morro manjado Pra camperar Aquela base deles ali Tá grande Trapéu o telhado Se não subir Em cima Era aquela Carreta água Lá E pulava Lá pra cima Aí tu fala O cara Pé que sobe Ele em cima A peladinha Ele fica correndo Ele em cima Da base Dos caras O cara É trichote Nossa E o vídeo Do FA Ontem Maluco Em cima Da base Dele Tá em cima Da minha base Mano Eu não vou ficar Nada aqui Não sei o que Esse cara Quero É, eu não Fico Correndo Na base De desafiar Na origem Pode que depois Se o cara Vê o vídeo Sabe que A base Ele Baixou muito Na dele Cara não Sei lá Tem um maluco Não tem noção Ué Descobre que é É base Do Que grava Conteúdo Os caras vão Saco Só pra ver No vídeo Aí daram A minha base Mas ele não Curte Esses bagulhos De base Também Ele gosta Mais De ficar Usando Me Tanto Tem uns vídeos Dele Bem antigo Ainda Na terceira Pessoa Ainda Fazendo Bagulho De base Mas Ah não Eu vi Até Do Bombo Ele perdeu Os itens De construção Deu tua base Militar Baita Rolê Pra poder Lá Pegar Os bagulhos De novo Acho que Era blueprint Que ele Tava Atrás Esse É Um Machado Né Era um Bagulho Assim Mesmo Foi A play Do FA Isso Que A Tá Fazendo Cara Vim Numa Cidade Pra Ver Se Tem Zumbi Pra Ver Se Tem Play É Dá Qual Casinha Lá Aqui Marca Porra A casa Verde Aqui Ah tá Na direita É Caralho Eu acabei De olhar Ela Puxa A vida Tá com Trocar de posição Aqui Subir um pouco Morro Essa Que Eu tô Vindo Aqui Direção Né É A Casinha Verde Pô Cara Eu acabei De Olhar Ela Tá Na Janela Tava Na Porta Agachadinho Ele Escutou A Bala Lambando A Orelha Dele Esse É Zero Ong Se Não Tá Nete Quinhentos Agora Pega 200 Entrou Entrou Na Porta Cuida A janela Aí Tem Visão Da Janela Tem Até Dandard Sim Tem Uma Cruz Lá Dentro Ele Matou Alguém Lá Dentro É É Cara Acabei De Olhar Essa Casinha Incrível Né Mano É Bom Quando Você Jogando Sola Você Acha Que Tem Ninguém Perto Tem Tava Na porta Da frente No Visto Tava 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 1 minuto vai vai botar o o o o o o o o o pra dentro da casa, um pouco aqui mais pra direita, que eu pego a visão da Tandard C. 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 Tandard C.